Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Portfólio. Tem muita gente que acha que montar um portfólio é uma coisa super simples, que é só você botar seus trabalhos e impulsionar para o mundo e ver quem te contrata, mas não é bem assim. Portfólio é uma coisa que deve ser elaborada e bem feita para mostrar a qualidade do seu trabalho. Então vamos para mais um Dicas Vitais. Bom, galera, como vocês já viram no meu Dicas Vitais anterior, eu vou dar 10 dicas a respeito desse tema que é muito discutido e muito perguntado para mim, que é a respeito do portfólio. Primeira dica é pense na plataforma. Tanto no seu portfólio digital quanto no impresso, é importante você pensar onde você está colocando o seu trabalho. Às vezes as pessoas pensam que isso é uma coisa um pouco irrelevante, mas o lugar onde você mostra o seu trabalho é muito importante também. No seu portfólio impresso, que é mais usado para quando você vai em uma entrevista de emprego, para você ser ilustrador, concept artist de alguma empresa, eu acho importante ter uma pasta catálogo para o cliente poder folhear o seu trabalho. E no digital tem plataformas muito boas que dá para você fazer um trabalho bem organizado, que é o Behance e tem também o Carbon Made, que são as únicas duas que eu conheço e eu recomendo muito. Portanto, a plataforma na qual você está colocando o seu trabalho é sim muito importante, quase tão importante quanto o seu trabalho em si. Ela vai falar muito sobre a qualidade do seu trabalho e como você quer ser visto. Segunda dica é escolha uma pasta legal para o seu trabalho impresso. O que eu quero dizer com uma pasta legal? Busque simplicidade. Demonstre simplicidade, tenha um foco no seu trabalho, não pegue uma pasta muito colorida, cheia de desenho e, mais importante, sem figurinhas coladas, pelo amor de Deus. Isso vai deixar o seu trabalho parecendo de uma criança de 8 anos. Pode ser que eles tenham a qualidade de uma pessoa que já estudou bastante, mas a pasta vai ficar pensando que é a de uma criança e eu tenho certeza, certeza, que essa não é a mensagem que você quer passar. É importante fazer a pessoa se interessar pelo que ela vai ver. E quando você apresenta uma pasta desse tipo, você já tira completamente o interesse da pessoa, né? E no digital também é importante você escolher. Tem plataformas diferentes, modos diferentes de organizar seu trabalho em cada plataforma e você tem que escolher uma que se adapte melhor ao seu trabalho, que mantenha-o de forma organizada e limpa, de fácil visualização e entendimento. A terceira dica é escolha os seus melhores trabalhos. Se você é uma pessoa muito produtiva que tem 180 melhores trabalhos, filtre. Não pense em quantidade, pense em qualidade. Então, quando você for escolher seus trabalhos, não deixe exceder um número de 12 trabalhos, 13 trabalhos, porque vai ficar cansativo para a pessoa que está vendo. E pense que um profissional, uma pessoa, um contratante de uma empresa, ele não tem só você lá. Ele tem outras pessoas para lidar, ele também tem o trabalho dele, é claro. Então, para essas pessoas e para a gente, também tempo é dinheiro. Então, tente ser direto na sua proposta. Se você tem a proposta de mostrar um trabalho de ilustração, coloque as melhores ilustrações que você tem lá. Não vai colocar, tipo, uma pintura de uma paisagem, pintura a óleo. Não coloque coisas irrelevantes. Escolha os seus melhores trabalhos e de maneira focada. A quarta dica é justamente isso. Além de escolher os seus melhores trabalhos, escolha os trabalhos que tem a proposta para a qual você vai apresentar seu trabalho. No portfólio digital, nem tanto, porque no portfólio digital é o ideal que você seja muito... que você mostre tudo o que você é capaz, todas as suas habilidades, todos os tipos, estilos de desenho que você sabe fazer. Mas no portfólio impresso, tente focar na proposta que a empresa está te dando. Seja uma empresa ou seja um cliente de frila, né? Não importa. Tente focar na proposta. Como eu disse, não vai fazer o menor sentido se você colocar trabalhos que não têm a ver com a proposta. Não adianta você colocar um desenho feito a carvão, um desenho de observação, se a proposta do seu trabalho é ser um arte finalista. Outra coisinha importante também é você focar nos trabalhos que você se garante fazendo. Pense no seguinte, você leva uma pasta cheia de desenhos, ou então você tem um portfólio digital no qual você tenha vários desenhos, só que tem um ou dois estilos de desenho que você detesta fazer, que você não se garante, que você fez um ou outro só para ter uma diversificação maior no seu trabalho. E pense que essa pessoa que está querendo contratar seu trabalho gostou de você justamente por esse trabalho. Já imaginou como é que vai ser a sua vida profissional dali para frente? Se você for contratado por uma empresa para fazer um trabalho que você não gosta, vai ficar uma bosta. Seu trabalho vai ser uma bosta, você não vai fazer o que você gosta, apesar de estar desenhando. Então pense bem no material que você vai colocar no seu portfólio, ele é o seu cartão de visitas. Quinta dica, divida seus trabalhos por temas. Plataformas digitais como, por exemplo, o Behance, ele possibilita que você divida os seus trabalhos em projetos, dentro desses projetos você vai colocando o processo, o trabalho final, a arte, a line art, enfim. Mas no material impresso é importante que você divida por temas. Não adianta você chegar lá e ver um monte de figuras completamente desconexas umas das outras e trabalhos avulsos. É legal que você tenha um padrão. Uma dica importante para isso é, no material impresso, numa pasta catálogo, você colocar os seus trabalhos por duplas. Então, por exemplo, se você tem dois trabalhos interessantes na área de quadrinhos, você coloca nas páginas duplas, entendeu? Não colocam uma aqui e a hora que o cara passar a página vai ter outro trabalho de quadrinhos. Tente colocar nas páginas duplas isso. Isso é muito importante para a pessoa já bater o olho e já entender tudo o que você faz naquele tema. A sexta dica é divida também por técnicas. É outra coisa fundamental. Assim como o tema, é importante você adequar a proposta, adequar aquilo que estão pedindo de você e manter separados os tipos de técnicas que você se garante. Também é importante aquela coisa do você não colocar aquilo que você não gosta. Isso é muito importante. Se você não gosta de fazer trabalhos com grafite, se você colocar muitos trabalhos de grafite lá no seu portfólio e a pessoa se interessar por aquilo, você está ferrado. Então, coloque as coisas que você gosta de fazer e divida. Divida certinho. Coloque em páginas duplas determinadas técnicas que você usou. Se possível, concilie os dois. Concilie o tema com as técnicas. Aí seria ótimo. Por exemplo, em páginas duplas você coloca um quadrinho feito no digital e um quadrinho feito na mão mesmo, com nanquim e tal. Então, mostre a sua versatilidade, mas não mostre aquilo que você não gosta de fazer. A sétima dica é organize os seus trabalhos de forma que ele comece e termine em um alto padrão. O que eu quero dizer? Depois que você selecionou os seus melhores desenhos, que são 10, 12, no máximo assim estourando 15, depois que você fez essa seleção, coloque um padrão do melhor para o pior. Ou melhor, do pior para o melhor. Defina qual que é o melhor desenho. Depois que você fez essa classificação, pega o último desenho que é o melhor e coloca ele em primeiro. O que isso vai fazer com o seu portfólio? A pessoa que abrir o seu portfólio, ela vai se interessar demais por ele, porque, como vocês sabem, a primeira impressão é que fica. Então, ela vai abrir e vai ver um desenho, puta, bem trabalhado, um desenho bem feito, bonito, criativo, e ela vai se interessar por ver o resto. O seu trabalho no meio do portfólio não precisa ser o melhor trabalho, ele precisa ser dos melhores, dos seus melhores trabalhos. Mas o primeiro tem que chamar atenção, assim como o último. Porque se a pessoa começa por um desenho muito bom e termina com um desenho ralé, ela vai chegar no final e vai falar putz, não era isso que eu esperava para esse portfólio. Então, se você começa com um desenho bom e termina com um desenho bom também, a pessoa está o tempo todo criando expectativas em cima do seu trabalho e no fim ela não fica desapontada. Então, isso é muito importante definir essa ordem dos seus desenhos. A oitava dica é coloque os seus trabalhos finalizados. Nós vamos ter geralmente dois tipos de clientes. O primeiro é aquele cliente que geralmente pede o frila, que é o cliente que não entende muito sobre desenho, ele não sabe sobre o seu processo criativo, na verdade ele não quer saber. E nem deveria, né? Para esse tipo de cliente, não importa o caminho que você tomou para chegar no resultado final. Não interessa para ele, o que importa é o resultado final em si. Então, todo o resto não precisa colocar no portfólio. Se você tem esquete, se você tem uma parte do processo criativo, não precisa colocar no portfólio para esse tipo de cliente. Ele não se interessa e ele não tem propriedade para poder julgar o seu trabalho. O outro tipo de cliente é o tipo da empresa. Por exemplo, um diretor de arte quer contratar um ilustrador para a empresa em que ele trabalha. O diretor de arte, ele vai entender sobre desenho. Talvez não tanto quanto o seu ramo específico, mas ele vai entender de arte. Então, talvez seja legal, dependendo do ramo que você quer trabalhar, se for em concept, esse tipo de coisa, é legal você colocar um pouco do processo para esse tipo de cliente. Só que mantenha a organização dentro da sua página. Monte o seu processo criativo junto com a arte final. Então, por exemplo, se você tem a criação de um personagem, é legal que numa mesma folha você coloque três, quatro etapas do processo criativo, que seria o esboço, os detalhes, depois a line art, depois o estudo de cores e tal. É legal que você coloque nessa mesma folha, mas que tenha destaque no produto final. Seu trabalho final é o que mais vai chamar a atenção. E é o que era de esperar. O que vende é o trabalho final, né? Minha nona dica para o portfólio de vocês é coloque trabalhos que são 100% de sua autoria. Pense na seguinte hipótese. Você chega para uma entrevista de emprego, na qual você está querendo um cargo de ilustrador. E você mostra o seu portfólio com um trabalho que foi feito em colaboração com outras pessoas. Então, digamos que fulano tenha feito a parte da estrutura de uma personagem, ciclano tenha feito a line art, e você tenha feito a colorização do desenho. Pois bem, imagine que o cara que está querendo te contratar fale o seguinte, meu, eu adorei a line art desse desenho. Você está contratado. O que você vai falar, cara? O que você vai falar? Pô, essa line art não fui eu que fiz, mano. Que coisa feia, né? Você passou por um carão, né? Você estragou completamente o que você estava construindo até agora com o seu portfólio. Então, tome muito cuidado com isso. Coloque trabalhos que foram feitos com colaboração somente se eles forem muito importantes para o seu portfólio. E nesse caso, especifique o que foi feito por cada pessoa. Antes mesmo da pessoa comentar qualquer coisa ou, inclusive, escrito no próprio trabalho. Coloque uma flechinha, coloque isso aqui foi feito por fulano, isso aqui foi feito pelo primo da minha amiga, isso aqui foi feito pelo meu irmão e isso aqui foi feito por mim. Specifique, isso é muito importante. A décima e última dica, sim, é a última dica. Saiba divulgar o seu trabalho. Eu digo isso com foco maior no portfólio digital. Porque o digital é onde você vai ser conhecido por várias pessoas. Então, é importantíssimo você alcançar o seu público-alvo com eficiência, saber veicular o seu trabalho, saber levar o seu trabalho até essas pessoas. E, tanto quanto trabalho, isso é muito importante, porque se você não fizer isso, as pessoas não conhecem o teu trabalho e não têm acesso ao teu trabalho. Então, é importante você saber um pouco mais sobre a plataforma que você está mexendo, seja ela o YouTube, o Facebook, o Twitter, qualquer uma que seja, você tem que saber veicular e você tem que saber como levar o seu trabalho para as pessoas que você se interessa em trabalhar para. E esse será o tema do nosso próximo Dicas Vitais. Fiquem atentos no canal que o próximo Dicas Vitais vai ser sobre veiculação do seu trabalho, divulgação do seu portfólio, ok? Galera, não se esqueçam de curtir esse vídeo, isso é muito importante para mim, muito importante para o crescimento do meu canal, vocês estão me ajudando muito fazendo isso. Inscrevam-se no canal também, caso vocês não saibam, para receber notificação dos vídeos, vocês têm que clicar no sininho do lado do botão de se inscrever, ok? Não adianta só clicar no botão de se inscrever, porque o YouTube está bugado. Ele não envia notificações para todo mundo que é inscrito, então clique no sininho, isso é muito importante. Muita gente já veio me falar que não estava recebendo notificação, e é justamente por causa disso. Compartilhem esse vídeo nas redes sociais, mostrem aí para o pessoal que tem o interesse em montar um portfólio legal, não só de desenho, mas de outras coisas, como materiais publicitários, fotografia, enfim, várias coisas. Compartilhem nas suas redes sociais, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, e é isso aí, até o nosso próximo encontro, queridões. E aí E aí E aí E aí Tchau.